Para fechar a conta, nosso querido maestro, nosso querido amigo, vamos receber com muito barulho, Arthur Verocard! Aplausos 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 Meus sonhos e memórias E atraso de um velho, ele está pela hora Pera dos meus sonhos e memórias Atraso de um sírio até o vencário Ao lado dos laços dessa canção Tive sonhando, vejo a vontade Meu lado direito em contradição Atraso de um sírio até o vencário Ao lado dos laços dessa canção Tive sonhando, vejo a vontade Meu lado direito em contradição Vendo as alameiras da história Respeito o favorito da memória O vento é sem o som Cada passo dessa trajetória Atraso de um sírio até o vencário As pernas da razão Junte a missão, da cálice do chão Flores escondidas, saindo esse vento Os dias vão, mas deixa a sensação De que tudo ainda vive Na sonho de exalente A chuva de pradinha no final Leva todos meus sonhos e memórias Toma as encendidas no varal Leva todos meus sonhos e memórias Toma essa saudade, melhora As apriagens do começo Com as paradas de cor Vou me fechando, levar A casa tem dentro do lado Do espaço que eu me lanço Só meu moto no do lado Até fazer meu cérebro Meu Deus agora história Vejo o som de artifício Sem surpresa, não se pode Coração sacode, a terra esforça Felicidade, enquanto a gente se recorda Todas coisas feitas com simplicidade Leva todos meus sonhos e memórias Sorriso e abraço pela cidade Ela não se viu o som de artifício A casa tem que pensar Com as lágrimas dos laços dessa canção Tive sonhado, não tenho a contar Do meu lado direito e minha posição A casa tem que pensar Com as lágrimas dos laços dessa canção Tive sonhado, não tenho a contar